É oficial torcida palmeirense, Joaquim Piqueres é o novo lateral esquerdo do Palmeiras. O Palmeiras assistiu nesta tarde a documentação dos últimos detalhes com o Uruguaio e com o Penharol, o clube que o atleta atualmente pertence. Piqueres vai desembarcar entre hoje ou amanhã para estar realizando seus exames médicos sexta-feira e está sendo regularizada para as partidas do Palmeiras, seja Brasileiro, seja Copa do Brasil e seja Libertadores, os três maiores campeonatos que o Palmeiras está disputando e que tem tudo para ganhar os campeonatos aí, porque tem um timão. Deixa o like, se inscreve no canal e rumo aos 10 mil inscritos, tamo junto!